Aliás, quando ele vem é uma aula, né? Porque além de nutricionista, ele é fisiologista, nosso queridíssimo Ricardo Zanotto. Olá, Carol. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Boa tarde. Obrigada. A gente se encontrou outro dia. Com certeza. Momento de lazer ali pra família, não é verdade? Você pegando o ciberninho. Cabulecada toda. Bom dia dos namorados pra você. Ah, é pra você também. Pra sua super esposa aí com os... E a filhinha, como tá? Tá linda, tá linda. Tá linda, tá linda. Uma gracinha. Olha, o negócio é o seguinte, gente. Este cara é um estudioso, assim, no último grau de verdade. A respeito dessas mudanças que ocorrem no nosso organismo e dessa parte de fisiologia. Então, tudo que acontece no organismo é algo que ele sabe. Então, aproveitem pra fazer perguntas no Arroba Você Bonita TV. Hoje a gente vai discutir um pouco esse lance do sono com massa muscular. Porque, antes até, pra eu te perguntar assim. Claro. A gente sabe que existe aí um esquema que vocês podem fazer nutricionalmente com o paciente, com alguns alimentos. Mas o treino, não pode faltar o treino, que o resultado vai ser o ganho de massa muscular. Mas algumas pessoas, mesmo fazendo tudo isso certo, não conseguem. O segredo está no sono. É, é uma tríade, né, Carol? Então, antecipadamente, mais uma vez, obrigado pelo convite. E é uma tríade que é o que nós falamos pra todos os pacientes. Não adianta você treinar bem, não adianta você comer bem e dormir muito mal, né? Então, é importante que você tenha as três coisas. Um tripézinho ali. O sono, ele acaba sendo fundamental nessa fase. E por que o sono é fundamental? Porque o sono, ele é a parte ali do seu dia, onde você vai ter toda a recuperação. Você tem uma orquestra toda hormonal que acontece. Se você não dormir de forma adequada, não respeitar os estágios de sono, essa resposta hormonal recuperativa, ela não vai acontecer. Sério? É seríssimo. Se não tiver a liberação dos hormônios naqueles momentos certos. É, o que que acontece? Pra gente entender o sono um pouquinho, é importante a gente entender as fases do sono, tá? Então, assim, primeiro, nosso sono, como que ele funciona? Ele é dividido em quatro estágios, tá? Primeiro estágio, a gente chama de sono leve, que é quando nós temos a produção da melatonina. Na verdade, a secreção maior da melatonina, né? Que é o nosso hormônio da escuridão, nosso sincronizador, que avisa o nosso corpo, olha, tá escuro. O papel da melatonina é isso, ela sincroniza. Ela pega a pista ambiental, né? Você tá com o olhinho fechado, tá dormindo, não tem captação de luz, ela aumenta na corrente sanguínea e avisa, está escuro, tá? Entendi. Essa primeira fase é aquela fase onde você pode ter até movimentos musculares espamódicos, aqueles movimentos rápidos das pernas. Sabe quando você tá quase dormindo, alguém te chama e você tá aquele... Parece que dá um susto. É, sei, 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 sei. É. Isso aí dura, puxa, em torno de cinco minutos, mais ou menos, esse sono leve, tá? É predominância de ondas alfa. E aí, o que que acontece? Passou essa fasezinha, que é essa latência, que você dormiu, você entra no relaxamento, que é a segunda fase do sono. Tá. O que que é a fase de relaxamento? É aquela fase onde o seu corpo vai ter redução da frequência cardíaca, então a frequência cardíaca começa a diminuir, né? A pressão arterial tende a diminuir e até mesmo por efeito da melatonina, a temperatura corporal também começa a cair. Então, uma coisa importante, poxa, vai dormir, a temperatura do quarto tem que estar adequada, né? Um lugar que estiver muito quente, então a gente até fala, ó, toma um banho morno antes de dormir, mas tem que ser um banho rápido. Tem gente que fica 40 minutos que ele banha o quente e depois o deito fica suando e não dorme, né? Porque o corpo tem que resfriar. Por isso que no verão, claro, atrapalha, o calor atrapalha muito. Pra caramba, pra caramba. Ele interrompe essa fase. Ele interrompe e o verão também você tem um dia mais longo, né? Uma exposição à luz maior. Lembra que você depende do escuro. Entendi. A melatonina, ela sincroniza as estações do ano pra gente. Você pode ver que no inverno, agora no outono, o finzinho dele, tá gostoso de dormir. Porque a melatonina é maior. É maior. Seis horas da tarde tá escuro. Então você já começa a ter uma, até duas horas antes de dormir, você já começa a ter uma liberação um pouquinho maior dela e ela dura um período maior no seu corpo. Do que no verão. Do que no verão. Então ela faz esse sincronismo, ela avisa pro corpo as nossas estações. Tá. E aí o que acontece? Você tem essa segunda fase, onde você tem essa adaptaçãozinha, ela dura em torno de 40, 50% do tempo, né? Do primeiro ciclo. Porque muita gente, é importante falar isso, né? O sono, embora ele tenha quatro fases, esse ciclo todo de quatro fases, ele se repete de quatro a seis vezes por noite. Então assim, você tá lá, né? No sono leve, no relaxamento, no profundo e no REM. Depois ele volta, quatro a cinco vezes, é isso. Você entendeu? Por isso que eu corro risco de acordar a tal hora, porque você volta pro leve. Ou às vezes você... Exato. Então o problema de você acordar no meio da noite é isso. Acordou, você interrompe o ciclo. Ah, levantei pra ir no banheiro fazer xixi. Que é super comum. É. Você volta pro leve. E aí tem gente que tem problema nessa latência, não consegue entrar de novo no relaxamento, no profundo. Puxa vida! Não tinha a menor ideia disso. É, ele é cíclico, né? E ele repete. E depois que passa da fase de relaxamento, entra no sono profundo, tá? Sono profundo, quando que nós entramos? Cada ciclo dura de 90 minutos a uma hora, uma hora e meia, uma hora e quarenta, ok? Então você leva do sono leve até a zona de relaxamento, quase uma hora. E aí você vai entrar no sono profundo. Essa fase, pra quem faz exercício, é a mais importante. Tem que entrar no sono profundo. Exato. Porque é exatamente no sono profundo que a gente vai ter um aumento do GH, né? O GH ele respeita um padrão pulsátil, por quê? Porque no sono profundo você dá um pico de GH. Tá. E o que o GH faz? Ele vai lá pro teu fígado, estimula o IGF-1 e ele vai acelerar a recuperação muscular. E também, quem que aumenta nessa fase de sono profundo? A testosterona. É aí que entra a testosterona. Então quando a gente fala, a testosterona é um hormônio anabólico, qual que é a fase que a testosterona tem um efeito super importante? No sono profundo. Madrugada no sono profundo. Quando ela é secretada. E aí o que ela vai fazer? Vai começar a acelerar esse processo de recuperação muscular. Tá. Passou o sono profundo, né? Você entra no tal do sono REM, que é o Rapid Eyes Movement, né? Aquela fase do sono final, onde tem prevalência de ondas beta. O olho, né? Chama de movimentos rápidos, óbvio, porque o olho tende, dá aquela piscadinha, né? Talvez quem... A gente que tem, né? Esposa, marido. Às vezes você olha o seu marido dormindo e ele tá piscando ali, rápido e só. É o sono REM. Tá no sono REM. Não acorde, que tá ótimo. Na verdade, o não acordar, o que que acontece nessa fase? É a fase de maior relaxamento muscular, tá? É uma fase onde a pessoa começa a ter até o aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, só que é nessa fase que tem consolidação da memória, do aprendizado e principalmente a fase que a gente sonha, né? Então, quando você desperta no meio de um sonho, você tava no sono REM. Você pode ter certeza disso. Que legal! Você tava no meio do sono REM. Ou então, tem gente que acorda e não lembra de sonho. Ah, não sonho nem a pau. É importante ver se não tem problema no sono também. Porque não sonhar, pode ser que essa fase de sono REM tá curta. Aí você pode ter problema de aprendizagem, de memória. Você percebe? Então, assim, pra treinamento, para hipertrofia, o que que é muito importante? Ter, entrar em sono profundo e ter um sono profundo adequado, né? Dormir bem, respeitar pelo menos de quatro a seis ciclos de sono. Aí entra naquela questão. Poxa, se cada ciclo leva de uma hora e meia, duas horas, qual que é o mínimo de horas que eu tenho que tá dormindo? Mínimo do mínimo? No mínimo, seis horas pra tentar respeitar quatro ciclos. Tá. Percebe? Que eu entraria quatro vezes no sono profundo. Só que tem um detalhe que é por isso que a gente tem um monte de coisa aqui na mesa. Tem um monte de coisinhas. Tem gente que, obviamente, vai ter um sono mais legal porque também fez esporte no dia, trabalhou, fez um monte de coisa, vai tá mais cansado, a chance de ter um sono melhor é um pouco maior. É maior. Só que, com a alimentação, tem truque daquilo que favorece a chegada desse sono profundo? Tem. Existem truques da alimentação e a hora da atividade física, Carol. É um negócio, assim, fundamental. A gente não pode deixar de falar. Não adianta só comer um monte de alface, né? Não. Bom, na verdade, o que que acontece? Quando você fala de exercício físico, durante o dia, que neurotransmissor fica mais alto no nosso corpo? É a endorfina. Tá. A endorfina, ela tá muito presente ao longo do dia, pra quê? Pra deixar a gente em estado de alerta, né? Olha, fica acordado, viva, ok? Conforme o dia vai passando, os níveis de endorfina vão baixando. Tanto de endorfina quanto de serotonina. Tá. Vão baixando esses níveis, a serotonina começa a ser convertida em melatonina, a melatonina começa a se tornar presente, e aí com melatonina entra na sono leve, latência, você vai dormir. Tente. Ok? Então, o que que acontece? O que que exercício produz? Endorfina. Endorfina. Então, se eu tenho problemas de sono e vou dormir à noite, e vou treinar, perdão, à noite, o que que vai acontecer com os níveis de endorfina? Vão muito alto, até chegar na melatonina já só no outro dia. Você percebe? Eles também vão estar elevados. E aí, endorfina alta gera um aumento do cortisol, também, você tem um aumento, se eu acabo treinando à noite, da adrenalina, que às vezes leva de 3 a 4, até 6 horas pra ser metabolizada. Puxa, que interessante. O ideal é não treinar tão tarde. Aí depende, novamente, o ideal é não treinar, mas você tem pessoas expertinas, você tem pessoas noturnas, então assim, uma pessoa que tem hábito noturno, se ela treinar à noite, ela vai ter tanto problema? De repente não, porque ela pode acordar meio dia, então se ela respeita as horas do sono, ok. Dela, entendi. Mas é aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, né, acorda às 6 horas da manhã, vai treinar 9 horas, acaba o treino 10 e meia e ainda quer dormir. E acorda às 6 horas no outro dia. Esse cara vai ter prejuízo na hipertrofia. E aí, no contexto da alimentação, como que uma alimentação pode ajudar? Primeiro, a gente tem que lembrar que os alimentos também produzem melatonina, mas principalmente a estimulação alimentar, ela vem do intestino. Então, muitas vezes as pessoas têm uma confusão enorme de melatonina, melatonina dá sono, melatonina dá sono, só que o intestino produz 400 vezes mais melatonina do que a pineal. Sério? Seríssimo. Nunca ninguém contou isso aqui. Pois é, 400 vezes mais. E a melatonina no nosso intestino, ela tem um papel fundamental na vascularização intestinal, na motilidade do nosso intestino, né? Ela é produzida pelas células chamadas enterocromafins. Então, alimentos que são fontes de precursores de melatonina são fundamentais de ser ingeridos. Entre eles, a gente tem o leite, a aveia, o arroz, que é rico em triptofano, que é rico em serotonina, que também é precursor de melatonina. Então, todo alimento rico em precursores, eles vão ajudar na saúde intestinal, que vai melhorar também o contexto de um sono melhor. Por exemplo, aqui a gente tem um pãozinho branco, ele tá aqui só porque é bonito, pra ficar bonito com as pastas, ou ele também pode usar? Na verdade, ele tá aí só pra acompanhar o Romo. É, eu imaginei. Esse aqui não vale muita coisa. Esse aqui não ajuda muito não, né? É melhor não. Eu tô olhando pra ele, será que ele tá fazendo aqui? Só tá aqui pra fazer graça. E é gostosinho pra fazer uma graça, hein, gente? Não confunde, então, ó, vamos mostrar. É. Isso, peraí. Esse aí é melhor não, esse pãozinho. Só um minutinho. Só essa pastinha de grão de bico mesmo. Não vamos confundir o público, depois vão escrever pra mim. Carol, eu tinha um pão sírio gigante, acho que eu vou comer um monte pra produzir melatonina. Na verdade, você tem alimentos que têm melatonina, né? Já existe alimentos que naturalmente são fontes. Por exemplo, o alimento que mais tem melatonina é aveia. Aveia é riquíssima em melatonina. Só que a gente pode consumir tudo isso durante o dia, não precisa ser antes de dormir. Não necessariamente. E também não quer dizer que essa melatonina do intestino vai atuar de forma central. Tá. Na verdade, a atuação dela é mais na microbiota intestinal, que a gente sabe que melhorando o microbiota, você tem melhora do sistema imunológico, você tem um monte de outros benefícios. Então, é muito comum, às vezes, falar, toma, né, aquilo ali pra melhorar o sono, que vai melhorar a melatonina, não necessariamente, é mais intestinal. Tá. Agora, os remedinhos de vó funcionam mesmo, leitinho com mel, né, um chazinho de camomila, que tem glicina. Mas bons hábitos durante todos os dias. É o que vai fazer você ter um sono bom. Estimulam também. Com certeza. Você é a favor, agora, que é aprovada no Brasil a melatonina? Eu sou, desde que tenha prescrição médica. Porque a melatonina, ela é um hormônio, a gente não pode esquecer, é um hormônio amígico. Não dá pra sair sem orientação, né? De forma alguma. O excesso de melatonina também pode trazer prejuízo. Tem gente que tem crises sérias de enxaqueca, como ela também é usada pra tratar enxaqueca. Tá. Percebe? Então... Tem que ser individual. Tem que ser individual e sempre com prescrição médica, né? Olha, só posso agradecer, porque é assim, de verdade, não tinha a menor ideia que a melatonina era produzida a maior parte do intestino. Ah, com certeza. Ninguém nunca contou isso aqui. Olha que a gente já falou muitas vezes de melatonina. E eu te agradeço. Imagina. Porque, sabe, a verdade é sempre melhor. Com certeza. Olha como a gente tem que estar ligado. No final, enfim, o intestino eu tô achando que funciona mais que o cérebro daqui a pouco, pelo amor de Deus. A gente só aprende, né? Você sabe que tá até dividido, né? Tá difícil, tá difícil a história. Tá falando muita coisa. Quem quiser saber mais, gente, tem o site do queridíssimo doutor Ricardo Zanotto. Ele é nutricionista e fisiologista, por isso que a gente entendeu todo esse mecanismo do sono. E aqui nada mais tem, vamos dizer a verdade, né? Do que o ânsia. A gente sabe que o cacau sem o açúcar que é legal, né? O verde escuro. Então, assim, é aquilo que a gente diz. Ter um dia saudável pra ter uma noite... Saudável. Maravilhosa. O site zanotto.com e nas redes sociais... É Clínica Zanotto. E a Clínica Zanotto já encontra todo o trabalho. Obrigada, querida. Beijo! Agradeço.